Meus amigos mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui velho no canal do Lada Hornet E rapaziada mano, hoje eu vou iniciar um novo quadro aqui no meu canal, que é o que mano? Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês é o seguinte, eu quero dar uma dica muito importante De como você pode fazer uma renda extra usando apenas o seu celular ou computador com acesso à internet diretamente da sua casa Então eu vou te apresentar a Binomo E você tá se perguntando aí, Léo, o que é Binomo? A Binomo é uma plataforma de transações online que é pra maiores de 18 anos Onde através da análise do gráfico você consegue ver se ele tende a subir ou descer E lembrando a vocês que pode ter um risco de perda de capital Mas fique tranquilo porque a estimativa de ganhos é muito alta Então vale a pena tentar A Binomo é um aplicativo simples pra você fazer as suas transações E o saque é feito dentro de 24 horas pra sua conta bancária ou carteira digital E agora pra vocês entenderem de verdade como que funciona Eu vou fazer uma transação agora na minha conta real E vocês vão ver como que é Então bora lá rapaziada, eu vou escolher aqui a opção pra cima E vou investir 200 reais E se eu tiver analisado o gráfico corretamente eu vou lucrar 364 reais Vou escolher a opção pra cima aqui Vai Chama rapaziada, acabei de faturar 364 reais Mano, consegui E outra coisa também rapaziada É muito simples de depositar fundo Vocês vão aqui no cantinho superior direito Desse ladinho aqui ó E tem várias opções de transações bancárias Tanto pra fazer depósito quanto saques Tem PIX, transferências bancárias, lotéricas Ou seja, tem várias opções pra você conseguir depositar o seu dinheiro E também sacar E outra rapaziada Se você não sabe usar a plataforma E não quer investir seu dinheiro sem consciência A Binomo tem solução Clicando aqui no primeiro link na descrição do vídeo E fazendo cadastro na plataforma Você vai receber uma conta demo com 4 mil reais Com dinheiro fictício pra você fazer suas transações E sem medo de perder dinheiro E quando você se sentir confiante Você vai pra conta real E aí sim Você começa a fazer suas transações E também não é só isso Utilizando o meu cupom Você duplicará o seu primeiro depósito Ou seja, você colocando 40 reais Que é o mínimo Você vai ganhar 80 reais Mas se você quiser investir um pouquinho melhor Tipo, quentão Você vai ganhar mil E assim sucessivamente Eu já sou um binomista rapaziada E você? Que é mano? Paintball rapaziada Eu já joguei muito Paintball Não muito, nunca gravei muito pra vocês Mas os vídeos que eu gravei Foi esses aqui E velho, de verdade Eu queria trazer um pouco desse esporte aqui pro canal E hoje rapaziada Com o primeiro vídeo Do novo esporte aqui do canal Eu quero gravar um vídeo Mano Com meus amigos Desafiando eles A uma grande mira Tá ligado? Aqui rapaziada Tá o boneco do Renato Garcia O Jared Ai Renatinho Nossa, você dá uma doca né O Renato Vou tirar a cara do Renato daqui Mano Seguinte E o Jared Esse lindinho Tá aqui E a gente vai atirar nele Valendo dinheiro Rapaziada A cabeça Do Jared Vai valer 100 reais O peito Do Jared Vai valer 50 reais E os braços Vai valer 20 reais E rapaziada Vou falar uma coisa pra vocês Quem? Quem quer participar De atirar no Jared? Mano O bagulho é o seguinte Como eu trouxe várias armas de paintball aqui em casa Trouxe bolinha Eu quero fazer também Thiago Uma guerra Não moleque Para de ficar tirando Você é cabuloso hein Automática Isso aqui rapaziada Tem que colocar colete Tem que colocar óculos de proteção Máscara Porque se ficar tirando nos outros assim Machuca Ainda mais de perto Não Rapaziada Isso aqui A gente vai fazer um jogo aqui em casa Se você já quer esse jogo Mano Tem vários marcadores aqui ó E a gente vai fazer o seguinte Uma guerra Não pega a bandeira Tá ligado? É no caso Vamos fazer? Eu tenho medo Vamos fazer? Não Eu faço por você Mas eu tenho medo Mano De verdade Hoje a gente vai ver quem é melhor de mira Olha Igual eu falei 100 na cabeça 50 no peito E 20 nos braços E não é brincadeira mano Olha aqui Tá aqui rapaziada 100 na cabeça 50 no peito E 20 nos braços E o bigolim vale quanto? E o bigolim vale 10 Aê! Vamos tirar a camiseta do Jared Psss Vou ficar de Juliette Pra ver se eu combino disso nele Então vai então Deixa eu ver então Ih Ana Cê quer desespir o Jared Vai tirando Vai tirando Vai tirando Vai tirando O braço não sai? Lógico que sai Tem que erguer aqui É, tira por cima. Uh! Peguei o braço pra tirar. É. Oi, o braço dele é livre. Vai com um dia seca? A Jerry tá aleijado. Mano, vamos preparar o Jerry aqui. Vamos fazer os alvos. E aí, Jerry? Tudo bem? Como você está, parceiro? Mano. É, mão pra cima, mão pra cima. Vai, rei, Dildo. Não fica, ó. Ele sai, tá vendo? Ah, você é muito burro, Jerry. Mão na cabeça, Jerry! Mano, é agora, rapaziada. De verdade. Mano, vamos ver quem tem a melhor pontaria. Vai dar um tirinho? Aí tem ovo, hein? Eu sou o bolo da flecha, rapaz. Não, não, não. Vai todo mundo aqui participar? Todo mundo aqui? Eu achei primeiro que eu vou ter que sair aqui com o manequim. Eu lembrei do Renato dos Estados Unidos. Renato sozinho, já pronto. Tá valendo dinheiro, tô com você. Tá valendo dinheiro? Tá valendo dinheiro? 100 reais na cabeça, 50 reais na... Eu vou mirar na cabeça. E eu também! A cabeça? Não. A cabeça de vai, vale 5, vale 5. Olha o tamanho do ovão. Olha lá, olha o tamanho do ovão. Aaaaaah! Antona! Aaaaaah! É um bom da hora falando disso. O tamanho do ovão, o tamanho do chifrão. O que aconteceu? Aaaaaah! Rapaziada, tá todo mundo de óculos! Fica na frente. 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 Vai colocando todas as jabuticabas dentro do potinho. Nossa, dá uma pra chupar. Fica na frente. Chupa aqui. Boa, boa, boa. Dói, vinho. Deixa eu pegar um aparelho com mordeiro. Vê se top. Tá bom. Top, top, top. Quantos tiros pra cada um? Rapaziada, de verdade, ó. Cinco tiros pra cada um. Ô louco, tá louco? Cinco. O tiro é cinco notas? Não, cinco tiros é top. É top. Cinco tiros, porque senão a pessoa vai tirar. Eu acho que vai tirar e vai derrubar o boneco. Nossa, tem Gucci Crest. Sério? É forte, viu? Para de comer, menino. Tem Gucci Crest, eu juro. Morde. Não tem de caba não, óbrio. É, mas não é muito de caba não. Quero ver você comigo, hein, cagado, colorido. É só se for bosta de unicórnio. Mas, de verdade, ó. Sério, é tipo, é só um prêmio que vai ter. Se acertar a cabeça, já ganhou o senhão, já topa. Pode acertar os cinco tiros, mas é só o senhão. Mas se eu acertei, ele acertou. Daí na disputa, depois no outro. Não, não, senhão. Tem que ser cada um, pra cada um. É pra cada um? Acertou ele acertar? É. Mas tipo assim, se eu acertar na barriga, é cinco. Não, é cinquenta. Ah, cinquenta. Aí tipo, e depois se eu melhorar, bater na cabeça? Daí é cem? Aí é cem. É o melhor tiro. Entendi, entendi. E é quanto tiro pra cada? Cinco. Ah, tá. Agora, rapaziada, todo mundo de óculos aí, eu vou dar o primeiro tiro, porque eu que entendei, né? Eu só cego, porque eu que vou sair. Faz a pia. Depois do boco. Vamos ver, mano. Primeiro tiro aqui, rapaziada. Olha o tanto de gente, vai fazer uma gangue. Um, dois, três. E, rapaziada, antes eu quero falar pra vocês. One foot. Existe um. Uma habilidade por caixa. Vai logo. Agora vai. Muita fala pra pouca habilidade. Bom. Nossa. Vai cair, rapaziada. Vem no fígado. É bom você virar na barriga. Você nem precisa se pagar. Dois. Nossa, no mesmo lugar. Uma. Ah, na testa. Muito fácil. Errei. Tá bom. Nossa, o pescoço, rapaziada. Matou o Jared. Mano, de verdade mesmo. Vamos fazer uma filhinha. Vamos, vamos. Um tirinho. Ó, cuidado com o dedo no gatilho, porque se pegar de persa aqui dói, hein? Quem que vai mexer comigo agora? Vai, mano. Eu já acertaria. Ai, meu ombro, hein? Meu ombro. Eu já ia ganhar 100 reais aqui. Na Nerf você ganhou, hein, boa. Esse mais um. Dois. Braço. Tá bom, tá bom. Tá desclassificado. Tá banido do esporte. Foi a terceira que eu acertei. Não, não. Você deu muito tiro. Na danada. Vamos atirar pra cima. O último que sair. Não, não, não. Pode começar, Léo? Pode começar. Mano, eu tô ansioso. Não sei como é a mira disso aqui. Olha, Gui. Errou? Nossa, lá na grama. O do peito. 50, 50, pescoço, cabeça! Cabeça! Dois a cabeça! Dois a cabeça! Gostou aqui? Ô, sua mira tá boa, hein, mano? É que ela apareceu. É pesado? Não, é pesado, é pesado. Vai que agora desce na calada. Entra a finura do branco do Julinho. Cuidado de ir pra trás do tranque, Julinho. Não sabe se é arma ou se é um chão. Ô, 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 ô. Ó! Na testa! É essa! Nossa, rapaziada! Vai, Teca, Teca, cinco tiros, Teca! A mira, a mira! Acerta o tiozinho! Rodando um gatilho, né? Deixa comigo, ó, ó, ó! Errou! Opa, na costela! No peito, pescoço, pescoço! Ah, não ganhou, você ganhou só 50! Tem um, tem um! Não, 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 não. Minhazinha, eu sei agora, meu amigo do céu, ó, de verdade mesmo, eu tô, eu tô amando esse negócio aqui, eu acho que eu ainda tava gravando aqui, e seria mais legal essa de gravar isso aqui, parece que você não sabe gravar. Eu tava gravando essa de todo mundo, assim, você não sabe gravar, é, parece que você não sabe gravar. Eu quero, sai daqui, fica na fila aí, pai. Tá demitido. Eu sei que é bê, um, três, e, uma, olha, no peito, ui, no pescoço, cabeça, errou. Errou. Errou, 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 errou. Olha o dedo gatilho! Não pode. Não pode ir lá, esposa da cabeça. Demorou. Já, eu tô ganhando pra Jabuticaba, gente. Vamos pegar o Jabuticabin. O Thiago limpou lá o manequim, o que ele quer ver onde vai acertar? Vai Thiago, sua vez. Cinco tiros. Nossa, o concerto me comprou, miado! Nossa, miado! Você errou a cabeça e tentou achar ele tá na pedra! Vai, vai! Vai! Errou! 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 Ah, no pescoço! Errou! Tiago! 5! 6! 6! 6 contou errado! Você contou errado! Coloca aí, editor! Se foi 5 ou foi 6? E bota o replay aqui na frente da cabeça! Olha aquele tiro que eu dei! Errou! 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 Ah, no pescoço! Errou! Tiago, eu vou te dar então, por aquele tiro, foi o melhor tiro até agora! Foi o melhor tiro até agora! Eu vou te dar então 100 reais, Tiago! 100zinha! Valeu, mano! Merecido, mano! Merecido, Tiago! Vai, bombadão! Eu vou mostrar pra você como que é o tiro certeiro! Vai! Tá certão? Imagina que é o seu personal! Olha! Tiagão! Não valeu! Você já tinha tirado! No peitoral! No peito! No peito! No peito! No peito! Minha cabeça! Cala, Bruno! Você acertou! Acabou! Cabelo de baixo! Que manja, hein? Acabou! 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 Só pra você ter acertado ali, Breno! Eu vou te dar, eu vou te dar 100 el, mano! Valeu, valeu! Não, vai ser mais difícil! Tá foda, viado! Olha o que tá! Ui! No pescoço! Errou! Cabeça! Pescoço! Errou! Nossa! Cuidado com esse negócio com o dedo no gatilho aí, meu Deus do céu! Não! Não! Vai cair os jabulani! Pegue! Nossa, é pesado! É pesado! Já tirou alguma vez com esse aí? Cuidado com o dedo no gatilho na hora de virar pra cá, então! Errou! Cabeça! Nossa! Onde eu acertei? Errou! Se caber de novo, errou! Acabou! Acabou! É muito legal! É legal, né, mano? Gostou? Gostou? Vai, Coronado, só vez! Chama! Chama! Vai, velho! Quero ver se é bom de tiro, hein? É pra acertar a cabeça, não gai! Ó, mirou! Mirei! Se você acertar assim, agora eu te dou mais 100! Mais 100? Então vai! Duvido! Vai! Aaaaah! 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 Caralho, viado! Aaaaah! Caralho, viado! Aaaaah! Te deu duzentão agora, viado! Você acertou certinho! Caralho! Que ideia! Ideia, mano! Nossa, viado! Você cagou, mano! Eu vou acertar sem olhar! Aaaaah! 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 Acertou nada! Eu acho que não! Eu só vou deixar ser feliz! Nossa, cruz! Iludiu! Vai! Já acertou duas! Caralho! Eu nem vi! Errou! Onde é que ele atira? Que que é isso? Caralho! 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 Boa, boa! Eu vou diminuir o seu salário também! Boa, rapaziada, mano! Vocês curtiram, negro? Claro! Me curtiram! Olha aí! O dia que for fazer timinha aqui e jogar! Não, vai ser legal! Eu vou! Vai ser legal, mas eu tenho medo! Não, eu também! Porque o negócio é forte! Eu vou mostrar! Fica todo mundo pra trás de mim! Porque, rapaziada! Olha o quanto que é forte você acertar de perto isso aqui! Ó! Derrubou! O Jack morreu! No carro do céu na cabeça! Meu Deus do céu! Tá atirando sem cabeça! Tá matando bicho morto! Ai, meu Deus do céu! O bagulho é forte, rapaziada! Então... Mano! Quem quiser brincar, rapaziada! Vamos fazer timinho! Arma aqui, ó! Não! Vem aqui! Ele quer tomar o tiro! Quem? Aqui na perna! Ih, ideia do quê? Mentira! Ele nunca tomou! Ele nunca jogou! Não, não! Vai lá longe! Não, não! Vai lá longe! Não, de perto vai machucar! Esse moleque aí tem problema! Vem mais longe! Vem mais longe! Vem mais longe! Ó! Fica com a máscara! Não tira! Vai ser certeiro! Abaça a cabeça! Ai, ai! Na cabeça é sem, Léo! Vai! Protege o saco! Não, não! Mais de longe, Léo! Mais de longe! Alguém segurou a GoPro! Um, dois, três! Fogo! Ai! Ali dói! Ali dói! Não, não, não! Mais um não! Já deu! Já deu! Olha aqui, meu! Doiu no chão! Nossa! Nossa! Pensei que doer mais! Qual é o seu problema, menino? Ah, você tá uma viada! Não, não! Chama ele pra jogar! Vamos jogar! Você vai jogar no meu lugar! Nossa, valeu! O próximo vídeo vai ser... As próximas! Vamos bater o recorde mundial? Vamos! Vamos! Nas costas? Nas costas! Misericórdia! Esse moleque é do... Acho que era 150 ou 160! É muito bolinha, mano! Ele é muito bolinha! Ele é morto! Ele é morto! É, viado! Vai ser! É louco! Ele é muito brabo mesmo! O que você tá mancando? Ai, ai! Nem doeu! É! Doutor Paulo! Melhor que deu praxe! Mano, então é isso, rapaziada! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Se você gostou, mano! De jogar paintball, mano! Mas nem jogou! Não! É muito nervoso esse jogo! Mano, então é isso, rapaziada! Espero que você gostou desse vídeo! Deixe muito seu like! Caraca jabutando! E é isso! Valeu! Falou! Fui!